A gente recebeu um direct de um veterinário comentando que ele notou que quando ele usa a voz para interagir com os animais que são pacientes dele, os animais ficam mais ansiosos e que ele começou a usar menos a voz, se comunicar mais por gestos, pela consciência corporal e querendo saber por que isso acontece. A verdade é que nós humanos nos apoiamos tanto na nossa fala, na nossa voz, que a gente usa ela de uma maneira muito inconsciente. A gente esquece de toda a linguagem não verbal que a gente transmite para os animais e a gente se apoia só no que a gente está falando como se essa fosse a única comunicação com eles. Só que dessa forma a gente estraga muito a associação que eles fazem com a voz humana, porque geralmente ou eles associam a estado de ansiedade, porque a gente fica falando de um jeito muito animado, eles não conseguem nem entender o que a gente está falando. Muitas vezes a gente fala muito com eles o tempo todo e eles ficam tentando procurar palavras que eles conhecem, o que também gera ansiedade. Ou a gente usa a nossa voz de uma maneira muito intimidadora, o que também vai gerar ansiedade, porque ele fica com receio do que vai acontecer. A gente até explicou sobre isso na nossa imersão de vínculo que a gente deu no ano passado, porque a gente precisa começar a colocar intenção nas palavras que a gente usa com nossos animais, para que essa comunicação não se peca, não gere tanta ansiedade assim. E aí quando você realmente quer falar com ele, você não consegue, ele não te ouve, ele não responde ao que você gostaria, porque todo o resto da comunicação está incoerente, ou gera ansiedade, ou não significa nada para ele, ou pode até gerar medo. Então a gente precisa começar a ter mais consciência e ter coerência nas nossas intenções, que é um ponto muito importante também. Geralmente a nossa fala, ela não tem coerência com a intenção que a gente quer naquela hora daquele animal, ou a gente nem tem intenção nenhuma, a gente só está falando, ou a nossa intenção é só que ele obedeça, a gente não quer transmitir algo bom, a gente não quer realmente se comunicar com ele, a gente não quer transmitir calma, não tenha... E principalmente, comecem a prestar atenção em todos os vídeos que a gente compartilha, como a gente fala muito pouco com os animais, a gente quase não usa palavras, e quando a gente usa alguma palavra é para dar esse direcionamento claro, ou para elogiar, ou para guiar, ou para condicionar alguma coisa. Comecem a reparar da forma que a gente interage com os animais nos vídeos que a gente mostra em todas as ocasiões possíveis, e aí vocês vão começar a entender melhor essa comunicação e como não existe a necessidade de a gente ficar falando com a nossa voz, com eles o tempo todo, e que na verdade eles entendem até melhor quando a gente usa o corpo, essa intenção, a nossa emoção, a interação de uma maneira menos verbal com eles.